Eu falei os outros que eu recebi, mas eu só comentei depois sobre um. Aí o pessoal que mandou começou a reclamar. É porque você não falou do meu. Eu falei, gente, isso tem uma coisa, é minha política. Eu faço propaganda do que eu gosto. Se eu não gostei, eu posso receber um presente. Você mandou essa caneca pra mim. Eu recebi, achei lindo, você mandou um presente. Gente, olha que linda a caneca aqui do Manos. Vou mostrar lá no meu Instagram, você já ganhou uma publicidade aí. Legal, bacana. Porque você mandou o presente. Agora, tipo, primeira hora que eu peguei sua caneca, caiu a alça. Eu não chego lá e digo, olha que porcaria, essa caneca no Manos. Não, gente. Eu só nunca mais vou mostrar a caneca e nem falar. E deu, tá bom. Ela é blogueira, digital influencer, mãe uma pilha de coisa. Tem um calhamaço de seguidores nas redes sociais. E eu quero saber por que que é Pan Conta Tudo. Você é fofoqueira, filha? Ai, eu faço toda a fofoca da minha vida. É mesmo? A sua vida, Pan? Isso aí. E quando é que você começa a inventar esse negócio? Pra quê? Pra que que você fez isso? Então, é uma pergunta que eu acho que todo mundo faz. Mas eu era uma pessoa, sempre fui muito espontânea na vida, né? Tipo assim, na vida eu falava tudo que eu tinha à vontade com meus amigos, enfim. Gosto muito de fazer reunião em casa, porque em casa a casa é minha, né? É do meu jeito, né? É do meu jeito. Exatamente. Então eu gosto de ser assim, de falar mesmo. E aí as amigas começavam, ai, tu faz no Instagram uns vídeos legais assim, abre esse Instagram. Aí eu tinha lá minhas duzentas. Ah, porque era fechado? O teu Instagram era fechadinho, só pros amigos. É, há um ano e meio atrás eu tinha duzentas e setenta e cinco pessoas. Um ano e meio, duzentas? Setenta e cinco pessoas só. E aí ninguém, as pessoas me convidavam, não, 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 nem sabia quem era, então quem era não... Não aceitava, não aceitava ninguém. Bem nojenta assim. Aí as minhas amigas falaram, não, pô, abre ele, faz, todo mundo vai gostar, a gente faz suas piadas, as coisas. Eu falei, ah, mas eu nem faço nada disso. E eu, com esse intuito assim, eu sempre trabalhei a minha vida inteira. E quando eu casei, há cinco anos atrás com o meu esposo, a situação era um pouco diferente. Ele gostava mais que eu acompanhasse ele nas viagens, ele gostava mais dessa coisa, tipo, a gente tá sempre junto, né? Eu venho de um casamento, ele vinha de outro e a gente falou, não, o nosso combinado é estar sempre junto. E pra estar sempre junto com um marido que viaja muito, eu tive que abrir mão de poder escolher uma profissão assim, naquele ex-morário fixo, né? E aí, eu procurei... É que ruim também, né? Pois é. Não, mas é ruim, é ruim. Porque assim, você quer, na verdade, fazer algo, sim. Há muitos anos fazendo sempre, conquistando coisas, de repente, você só tem que ficar ali esperando, é legal, eu pude curtir mais as minhas filhas, enfim. Só que eu sou muito ativa. Então... A gente já notou, o Pequita em casa já notou também que você é ativa. Então, assim, gente, o que acontece é, o que eu vou fazer para me ocupar? E aí, eu pensei assim, eu via muito vídeo do YouTube, essas coisas, falei, gente, acho que eu ia gostar de gravar um vídeo no YouTube. Vou ser YouTuber. Aí, tipo, loucamente, não. Lula, você é YouTuber. Você é YouTuber, vou gravar vídeo. É, todo mundo grava de qualquer jeito, eu vou gravar também. Só que daí, claro, eu não sou uma pessoa que eu costumo fazer as coisas de qualquer jeito. Então, eu comecei a fazer um plano. Ah, vou procurar uma agência, vou fazer isso. E aí, comecei. Aí, resolvi abrir meu Instagram. E foi um ano aí, muito turbulento, porque eu também ganhei neném. No tempo que eu decidi ser YouTuber, eu engravidei. Só que daí, não tinha muita coragem, assim, de postar realmente a vida, sabe? A vida é normal. A sua vida... É, a vida é normal, porque é muito complicado, mano. Porque você nunca sabe como está chegando nas pessoas. E eu comecei a... Como é que eu vou te dizer? A estourar quando eu parei de ligar para o que os outros estavam pensando. E foi aí que a minha carreira deslanchou, sabe? Que deslanchou, né, gente? Tem que deslanchar. Eu quero chegar a um milhão de seguidores. Então, ainda não deslanchou completamente. Então, mas está com 120 mil só. Não tem muito. É, não. Hoje eu já estou com o quê? Hoje eu já estou com 140. 140 já, na entrevista? É que não dá para saber, né? A coisa está crescendo muito rápido. Justamente, não. Mas é porque justamente a gente, claro, né? Eu tenho uma agência. Eu tenho pessoas, suporte que estão comigo. Então, eles me ajudam muito. Você não faz sozinha as coisas? Como é que é? Não, não faço sozinha. Não, o que eu faço sozinha é tipo vlogo em viagem. Eu vou fazer uma maquiagem no meu Instagram. Alguma coisa eu faço na frente do meu público, numa live. Tá, mas você começou primeiro no Instagram. Depois você foi no YouTube. Não, primeiro eu comecei no YouTube. Ah, você começou no YouTube primeiro? Aham, exatamente. Porque, na verdade, o meu objetivo era ser YouTuber. O Instagram era aquilo que o pessoal falou. Pã, como assim? YouTuber, tem que ter Instagram. Eu falei, ai, então tá, então vamos. Eu só destravei o meu Instagram para quem quisesse entrar e seguir e ver. O que tinha lá era só coisa pessoal, imagino. Só coisa pessoal. Eu tive que fazer, tive que começar a reformular a parte assim. Ai, você bateu a foto do filhinho fazendo careta. Então, às vezes as pessoas, elas querem ver isso. Só que elas querem conhecer mais da Pã para te seguir. Porque quem está falando é a Pã. Então, quando você rola ali na minha câmera, você quer ver fotos da Pã. Você quer saber quem é a Pã. Então, várias coisas que eu não fazia ideia desse mundo, eu tive que aprender e precisava de uma agência que me ensinar. Então, eu fui até uma agência aqui em Criciúma. A gente não tem uma agência que trate para influenciadores. A gente não tem. Só para influenciadores você fala? Não, e até que trabalhe com influenciadores. Não tem uma que tenha um influenciador humano. Elas podem dar um suporte, ajudar, mas elas não são específicas para isso. Mas essa minha agência topou. Vamos embora, vamos fazer. Topou. Topou muito bem. E eles são ótimos e ajudam bastante. Claro, hoje a gente já sente uma necessidade por causa do aumento de trabalho. Eles são uma agência com outros clientes. Clientes que eu chamo não são clientes assim como eu que falo. São clientes normais. Não, é que são clientes. Normais, não são clientes assim. São empresas, são lojas. Entende? Eles têm muita clientela comercial. E eu sou uma clientela que não deixa de ser comercial, mas é humana. Não, mas você tem uma... É, por isso você está aqui, né? Porque você é humana, é claro. Mas a demanda, eu imagino que a demanda de criação de vidro seja muito diferente da demanda de outros clientes normais. Sim. Mas aí eu também tenho, assim, eu tive muitas outras equipes, várias equipes. Para produzir, gravar? Para produzir e gravar. Não gostei de ninguém. Por quê? Ah, porque assim, sinceramente não gostei. Você não gostou por quê? Eu não gostei porque assim, gente, eu estou aqui, ó, falando. Não, porque você é chata, cara. Então não pode. Quando você não gostou das pessoas, quantas pessoas passaram? Não, as pessoas eu gostava. Eu também não gosto da minha equipe aqui de produção, mas é o que eu tenho, entendeu? Ah, fazer o quê? Não dá. Então, mas não é, na verdade... Não, mentira, eu amo os caras. Sim, não. Os caras botam no ar todo dia aqui. Claro, não. Na verdade, assim, ó, não é eu não gostar das pessoas, e sim do que eles faziam no trabalho final mostrando a pan. Ah, o trabalho final, certo. Isso, por exemplo. Então, vocês estão aqui gravando, estamos tudo, daqui a pouco, pá, eu derrubo essa xícara. É divertido, entendeu? Porque foi natural. É, não, vamos fazer de novo. Ah, de novo, eu já não me lembro mais nem o que eu estava falando. Porque, tu entende? A nossa conversa aqui agora está fluindo. Se eu vou parar e dizer assim, não, volto e falo o que você falou antes, eu nem lembro, porque foi espontâneo, foi daquele momento. Então, eu queria passar isso para as pessoas. Quem eu sou de verdade. Entende? Não, aquela coisa assim, tipo, quem eu sou, o que eu vou... Construir uma imagem. Você não queria construir essa imagem dura, deixar durinho o negócio. Isso, justamente. Não, eu queria justamente mostrar que a pan é contar tudo de verdade. Entende? Que não tem, assim, um cronograma, um script. A gente pode conversar, vamos falar sobre o quê? A gente pode tratar sobre isso, só que como vai fluir isso... Só Deus sabe. Só Deus sabe. É outra coisa, né? Então, baseado nisso, eu não gostei de ninguém. Porque todas as agências queriam que eu fosse... Queriam moldar você, queriam deixar você durinha. Olá, eu sou o Pan Conta Tudo. Bem-vindos ao meu canal. Não, não era isso que eu queria. Mas você chegou a fazer uns vídeos assim? Claro, eu tenho o gusto do meu canal que eu olho de... Ah, é, os durinhos assim? Quem será esta moça que você fala? Olá, bem durinha, assim, bem... Bem durinha. Olá, eu sou o Pan Conta Tudo. Não, mas, tipo, entende. Mas você falou uma coisa legal no começo. Eu noto que as pessoas, cada vez mais, seguem pessoas de verdade. Isso aí. Elas não seguem marcas mais, elas gostam de coisas com identidade. Pessoas que erram, pessoas que falam besteira, pessoas sem roteiro. Acho que é isso que dá audiência, né, Pan? Claro, porque hoje as pessoas estão mais reais. E elas não estão gostando daquilo que é montado. Aquilo que você faz, eu sento, eu cuido de como eu vou me posicionar, se eu vou ficar assim, se eu não vou... Não, as pessoas não querem isso. Hoje, um dos programas, e vários, se você observar, que fazem mais sucesso, até na mídia, televisão, são realities. É o reality show. Por quê? Porque é uma realidade, você nunca sabe o que você vai ver. Entende? Você não sabe. Inesperado, né? Isso, entende? É inesperado. A pessoa está aqui vendo, a pessoa está... E você diz, o que aconteceu? Ela brigou mesmo, assim? Gente, mas ela está sendo gravada, mas ela não está nem aí, porque ela está ali para viver a vida real. E essa foi eu. Seguindo esse teu padrão do Conta Tudo, você não sabe o que vai acontecer nos teus vídeos, então? Você não decide antes? Não, não, claro que sim. Você roteiriza a Elisada? Sim, não, assim, roteirizar eu nunca roteirizo, porque eu tive um evento que a cerimonialista ficava, Pã, o que você vai falar? Eu falei, não, espera que eu vou te mandar. Está tudo aqui, deixa. Chegou no dia, ela assim, Pã, você não me mandou nada. Eu falei, então deixa que eu vou lá ver o que eu vou falar, porque eu não gosto de roteiro, eu não gosto de nada disso. O que eu faço é assim, ó, as minhas seguidoras pedem, Pã, eu queria um tutorial de make. Gente, eu não sou maquiadora, eu não posso dar tutorial de make. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso mostrar como eu faço a minha maquiagem. Ah, hoje eu vim aqui, fui eu que fiz. Ah, e meu cabelo, fui eu que fiz. Isso eu posso mostrar como eu faço, como é a minha vida real. Se eu uso o dedo para fazer assim, se eu faço isso, então assim, eu não posso ensinar. Então, a única coisa que eu posso decidir com a minha equipe é assim, é, hoje nós vamos gravar uma make para o pessoal. Aí eles me gravam, mas eu faço do jeito que eu tenho vontade. Então, esse é um tipo de roteiro. Por quê? Porque você tem muito que ouvir o seu seguidor, né? Quando você abre a público, as pessoas começam a entrar de vários lugares, de vários tipos, e elas querem ver como você fala de certo conteúdo. Como é que você lida com um seguidor que acha que faz parte da tua vida? Porque existem. Muito! Aqueles que interferem, já acham que são teus amigos de infância. Sim, mas eu tenho... Mas não só eles, como eu. Você trata eles também dessa maneira? Eu tenho, eu digo, oi amiga, eu respondo, oi amiga, eu nunca vi a pessoa. Ela é lá de Salvador, às vezes ela é de Maceió. Você nem imagina o que é? Nem sei, tipo assim, não sei mesmo, tem gente de tudo quanto lugar. E às vezes eu abro uma live e começo, quem é? Daí tem gente de São Paulo, Rio, Maceió, Salvador, Fortaleza, Bahia, tudo. O que eles mais gostam em você? Que eu não tenho filtro, né? Ah, não tem filtro para nada mesmo? Não, não tenho mesmo, não tenho. O que hoje eu preservo um pouco, hoje eu preservo um pouco, é um pouco. Um pouco, vai. É mais a parte íntima mesmo, né? É mais a intimidade, né? Só que não a intimidade de eu pan-família, eu pan-filhos, eu pan-marido, meu love, né? Que todo mundo já conhece, as minhas seguidoras já falam. Essa aí você coloca de boa. Essa aí eu coloco de boa, claro, né? O que é uma intimidade? É você sair para namorar com o seu marido e você postar detalhes. Como tem influenciadoras que eu amo, que eu sigo, e elas mostram, ela lá de pijama, na cama, né? Brincando ou falando até coisas íntimas. Não, eu acho que não. Por que eu não faria isso? Não, por que eu não teria coragem. Por que eu teria? Porque eu, assim, tudo na vida a gente tem que pensar em todo mundo que cerca a gente, né? A reputação, tanto do meu esposo, como vai ser a imagem para as minhas filhas, como elas vão ter esse retorno. Eu tenho três filhas, né? Duas já são pré-adolescentes, têm 11 anos. Já vivem nesse mundo virtual. Isso, já vivem muito. Então, assim, eu acho que isso a gente tem que ter um filtro, tem que ter esse cuidado nesse aspecto. Você tem que pensar. Outra coisa, né? As pessoas que convivem comigo, aquele filtro de eu não posso invadir o espaço, né? Eu posso estar aqui, mas eu não posso invadir o seu espaço. O meu espaço termina onde começa o seu. Então, às vezes, amigos, essas coisas, sabe? A gente tem que cuidar. Então, isso é a única coisa que eu procuro filtrar. Mas, no restante, eu falo tudo mesmo. Vamos falar do restante na volta? Pode ser? Pode ser. Ótimo. Eu tenho o prazer de receber ela. Pan Conta Tudo, que vai me contar segredos obscuros da sua vida. E para você também, daqui a pouco, na volta aqui do Manos. Voltamos, voltei aqui no programa Manos e você já sabe comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas inéditas todas as noites na RTV Criciúma, canal 19, 53.1, da TV aberta, no canal 20 da NET, aqui para quem é de Criciúma, no www.rtv.net.br. E tem aplicativo para Android. Assim, você consegue acompanhar comigo todas as entrevistas que eu faço aqui no programa. Perdeu a entrevista? Fácil. Humanos Talk Show, lá no YouTube. Eu não tenho tantos seguidores quanto a Pan, mas está valendo. Você pode curtir lá também, que é bacana. Pan, qual o seu vídeo mais famoso? O da rosca de polvilho, rindo horrores. Por que o da rosca de polvilho? Porque eu não sei, a gente não sabe. A gente, todas as reuniões... Pera aí, deixa eu abrir aqui, eu vou abrir aqui o seu YouTube. Vamos ver aqui, vamos ver o teu YouTube aqui, o que que tem neste momento que a gente está fazendo. A gente está fazendo o programa, a gente não sabe o que que vai ter depois. Vamos abrir aqui, vamos lá. Então assim, o rosca de polvilho foi um vídeo muito inédito. Rosca de polvilho. Rosca de polvilho. Pan conta tudo. Só botar, pan conta tudo, né? Só colocar, pan conta tudo. Tá, vai, vamos ver aqui. Vamos ver o que que vem. Já está ruim aqui pra caramba. Essa é você correndo aqui, é essa ou você? Essa aí mesmo, é que agora a gente está no meio do projeto, né? Ah, um projeto de corrida. Isso. Tá, vai falar depois, vai falar depois. Vamos falar da rosca de... Não, é um projeto de corrida. Ah, não é? Vamos falar da rosca de polvilho, vai. Não, eu vou correr, mas não é esse o objetivo. Vídeos aqui, vamos ver os vídeos mais vistos. Vai lá, isso. Vamos ver o que que nós temos aqui. Não, tem um problema nos meus vídeos aí depois. Por quê? Porque essa semana eu descobri que a minha baby, Nina, ela vai assistir os vídeos dela e salva na minha playlist. Então a agência está mexendo aí pra poder tirar. Ó, tem um... Tem de tudo aqui, tudo que é tipo. O de... Se tu colocar ali na playlist... Tá, vamos ver na playlist aqui. Isso. Vamos ver. Você vai ver o pan... Qual? Indica pan... Pan, esse aqui? Não, 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 não. Perdão. Volta. Errei. Esse aqui, ó. Esse aqui, vamos lá. Pan na cozinha. Pan na cozinha. Isso, olha ali o vídeo da rosca. Então assim... Vamos ver, eu estou abrindo o vídeo da rosca. Tem 66 mil visualizações no YouTube, é esse? Isso. Por que que a gente fala assim, ai, pan, mas tem 66 mil, tu tem vídeos que tem mais isso? Não, a gente está falando aqui de vídeo real que você não impulsiona. Ah, tá. Você não botou nada aqui. Nada. É orgânico. Você deixou. Orgânico, deixei. Porque o que que aconteceu? Deu muito certo que eu gravei esse vídeo, foi uma rosca que a minha mãe faz de manhã e me ensinou a fazer e eu que tinha que gravar um vídeo na cozinha. É fit. Ah, tá, mas é fit, mas é muito legal. Porque quando tu grava... É boa, é fit, mas é boa. É fit, mas é boa. E quando tu grava, tu esquece de falar alguns detalhes e depois o pessoal te cobra. Por exemplo, eu uso, eu usei aquele azeite de oliva tipo único, que você pode esquentar e não perde a propriedade. O que torna uma rosca saudável, né? E permite ainda que ela continue no mundo do fitness. Tá. Mas eu esqueci de avisar isso no vídeo. Aí o pessoal começa, nossa, fitness com 100ml de óleo? Entende? Tipo, eu tenho que explicar. Mas você é um escuzão, um hater, gente, um saco. Sempre tem. Sempre tem. Mas sabe o que eu penso? É que, na verdade, é bom, porque eu sou muito e prezo a pessoa ter liberdade de expressão. Então, quando um hater fala comigo, alguém fala... Cara, eu tenho o maior carinho, porque eu sempre acho que tem uma pessoa precisando de ajuda por trás daquela pessoa, entendeu? Então, assim, quando a pessoa vai lá e provoca, eu falo um negócio, eu respondo muito. É porque ele quer atenção. Ele quer atenção. Ele quer atenção. Exatamente. Então, assim, foi super... Por quê? Postei. Aí, deu certo que a Ana Maria Braga, no canal dela, postou um vídeo de rosca. Lá na TV, postou um vídeo de rosca. Acho que a galera começou a procurar. Você nunca imaginou que ia ficar famosa pela rosca, né? Não, nunca. Jamais. Jamais, tá. Você é Ana Maria. Eu é, exatamente, né? A gente pode saber o potencial que tem. Mas a dela era de polvilho também? Foi exatamente parecida à rosca. Ela copiou, acho que ela copiou você. Não, não. Ela copiou você. Foi muito simultâneo. Foi muito simultâneo. Eu acho que, assim, foi quase uma parceria. E ela, eu acho que um colab ali. Eu acho que uma estava ajudando a outra. A dela, será que ficou boa? Não sei. Mas eu sei que a minha fez mais sucesso porque a minha foto era mais Tumblr. Foi isso que aconteceu. Explica o que é uma foto Tumblr para quem está em casa. Uma foto Tumblr. É aquela foto bem feitinha, com todos os detalhes e acabamento. E quando você olha, você tem vontade de tocar em cima da foto ou pegar o que está nela. Tá, mas agora me explica, Marco. Explica para quem está em casa a importância, então, de duas... Você já falou da importância da foto, a importância do título. Você que manja, vai. Título. É, não, não manjo não muito. É a gente que manja muito. Tem um monte de coisa. Não, tem muita coisa. Mas a gente conversa, assim, sempre o que está na tendência, sabe? Você tem que saber o que é tendência. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas aquela foto ali engajou muito. Porque você vê o que está tendência naquele momento. Ai, ó, houve um problema... Ah, e num cabelo de uma atriz, porque ela fez X coisa e o cabelo caiu. Vamos falar sobre esse assunto. Ah, daí você pega o momento. Aí você pega o momento. Aí você vê os vídeos ali com o título daquilo e você faz o seu título baseado naquele momento. Isso aí. Você sabe o time. Exatamente, o time do negócio. Por quê? Porque daí você não perde, entendeu? Quem for assistir ela, vai te assistir. Tá, e vale comprar seguidor? Não. Não, não aceita? Não vale. Eu trabalho com uma das agências muito sérias aqui de Cristina. São chatas, não aceitam. Chatas, chatas mesmo. Tem duas pessoas da agência que eu admiro muito, que é a Lei e o Gui, e eles são corretíssimos. Tipo, não. Não compra seguidor. Jamais, não compra. O que a gente faz, que muitas pessoas perguntam, muitas pessoas indagam isso, né? E é uma coisa que, tipo, eu gosto muito de falar, porque eu não tenho problema de falar. Pã, mas de repente você cresceu. Gente, nada vem de repente. Precisa de um investimento. E foi exatamente o que eu fiz. Eu jamais investiria em algo ilegal. Algo ilegal, jamais. Mas algo legal, com certeza. E o que eu comecei a ver? Vamos analisar o que o povo gosta, o que o povo quer. O povo gosta de presente. O povo gosta de ganhar alguma coisa. Ah, todo mundo gosta de ganhar alguma coisa, é isso? Todo mundo gosta. Aí eu comecei, o que vou fazer? Ah, vamos patrocinar sorteios. Vamos pegar esses sorteios, que, né, claro, sorteios dentro da legalidade do Instagram. Por que eu falo sorteios dentro da legalidade do Instagram? Dependendo do valor, uma viagem, uma coisa assim, não é legal, tá? Você fazer um sorteio disso. Muito grande, porque daí você tem que declarar na Caixa Econômica. Então, a gente tem que cuidar muito isso. Eu falo, tem muito influenciador que, às vezes, se apega em qualquer sorteio, qualquer coisa. E, às vezes, pode dar um ruim. Então, assim, eu não. Eu procuro sempre base. Você gosta de sorteio, porque eu bloqueio todo mundo que me marca em sorteio. Não, eu particularmente, é assim, ó, eu não sou uma pessoa que gosta. Mas você faz como ferramenta. Mas os meus seguidores amam. Eles adoram? Isso, eles gostam. Então, o que você sorteia, vai? Ah, tudo, tipo, várias coisas. Agora, por exemplo, eles querem muito que faça de iPhone, né, eles querem que sorteiem coisas assim. Mas tá bacana o teu sorteio, tá grandão, né? Não, mas assim... Eu ia dar uma caneca do meu programa, você tá dando iPhone? Não. Você tá grande pra caramba. Mas não é, porque assim, ó, o que que acontece? Eu sorteio com os meus parceiros. Eu não posso falar iPhone, eu tenho que falar smartphone. A smartphone. É, eu não vou falar iPhone. É, a Apple não tá patrocinando. Isso aí, exatamente. Também não vamos dar mídia, exatamente. Tá, vai. Nem vamos falar de Galaxy, nem nada disso. Nada, também não estão dando, tá. Nada, também não estão. Mas se quiserem dar, a gente aceita, né? Além do smartphone, o que que você dá de presente? Então, não, mas não só isso. Eu citei um exemplo do que os seguidores pedem, né? Eles pedem maquiagem. Engajadinha, é aquela que tá sempre engajando, comentando os meus vídeos do YouTube, comentando os meus stories, comentando nas fotos. É mais top, assim que é lá. Isso, uma vez por semana manda um presente. A gente vê junto com a agência qual é a que mais engajada, que realmente tá ali nos vídeos, tá assistindo e dispara um presente. Já manda um presente pra Salvador. Tenho meus parceiros também. Então, eu faço ações. Ah, vamos passar o dia no Salão Tal, que é meu parceiro. Ou vamos passar, vamos uma cesta de presentes com dois parceiros, pra até engajar os meus seguidores, nos meus parceiros. Porque, entende? Você pede aqui pra mim pra fazer alguma coisa com você. Ah, Pan, vamos trabalhar junto? Eu gosto da tua influência. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer é que o teu seguidor seja o meu seguidor. Então, vamos engajar como? Ah, vamos dar um presente pra eles, eu e tu? Aí a gente dá um presente junto. Aí faz o sorteio, eu divulgo, já que eu tenho um número legal de seguidores e assim, né? E a galera daí me divulga. E foi assim, né? Não como mágica, como alguns falam por aí. De uma hora pra outra, de 200 pra 120 mil. Não, né gente? Gasta, se eu for sortear um iPhone, é baratinho? É, gasta. Gasta. Não pode falar iPhone. Ai, desculpa, perdão. Então, mas assim, uma plataforma que eu também uso muito é todas as que o Instagram nos permite. Promover, né gente? Patrocínio do teu foto, do teu vídeo. Patrocinar pras pessoas verem. São as ferramentas do aplicativo. São as ferramentas do aplicativo. Isso eu uso e aí você vai perguntar assim pra mim. Ai, Pan, mas eu também uso. Vamos conversar sobre quanto que você investe nisso e quanto que eu invisto? Aí que tá a diferença. Aí que tá toda a diferença. Porque eu tenho um investimento. Eu tenho um valor X. Você pagaria uma pessoa pra trabalhar com você. Ela cobraria quanto? Vamos, eu pego essa mesma pessoa que não existe e invisto o salário dela dentro do patrocínio. Automaticamente eu vou me tornar mais conhecida, né? Porque eu vou investir realmente pesado nisso. E é esse meu trabalho. Mas tem que saber o que fazer, né, Pan? Isso aí. Por isso que eu tenho uma agência. Você tem que saber onde investir. Isso aí. Você vai fazer cagada também. Fazer cagada é. Vai jogar dinheiro fora. Isso aí, justamente. E você tem que saber quem que você quer atingir, né? Porque daí não adianta também você pegar aquelas opções automáticas. Atingir todo mundo. Não, atingir todo mundo. Tá, já falou muita besteira? Você arrependeu ou não? Já. Já, sim. Já. Ah, eu já falei um monte. Eu também. Esse final de semana fui na casa dos amigos. Ele disse assim, não é pra gravar. Daí depois lá no Altos da Felicidade. Todo mundo, pode gravar, Pan? Aí tu começa a gravar. No outro dia eu vi no vídeo. É, não é bom, né? Não, esse ali vamos tirar. Esse vamos tirar. Vai receber o processo alguma coisa ou não? Não, não. Não, porque... Então tá tranquila. Não, não. Eu nunca, porque assim, ó, eu não falo da vida dos outros. Não interessa. Eu falo da minha. Você fala da sua. Eu cito um exemplo, por exemplo. Teve agora a Páscoa e o pessoal mandou ovo lá pra casa. E eu só falei de um ovo. Eu falei os outros que eu recebi, mas eu só comentei depois sobre um. Aí o pessoal que mandou começou a reclamar. É porque você não falou do meu. Eu falei, gente, isso tem uma coisa, é minha política. Eu faço propaganda do que eu gosto. Se eu não gostei, eu posso receber um presente. Você mandou essa caneca pra mim. Eu recebi, achei lindo. Você mandou um presente. Gente, olha que linda a caneca do Manos. Vou mostrar lá no meu Instagram. Você já ganhou uma publicidade aí. Legal, bacana. Porque você mandou um presente. Agora, tipo, primeira hora que eu peguei, sua caneca caiu a alça. Eu não chego lá e digo, olha que porcaria, essa caneca do Manos. Não, gente. Eu só nunca mais vou mostrar a caneca e nem falar. E deu, tá bom. E deu, tá bom. Mesma coisa foi com o chocolate. Eu falei pra menina, você queria que eu falasse que era ruim? Mandaram chocolate ruim pra ti? Ruim. Tipo assim, a pessoa fez aquele ovo, o ovo era lindo. Só quando você comia, ele era ruim. Aí eu, não foi só um, tá? Isso, não foi só um. Foi outros. Só que só um veio reivindicar. Aí eu falei, linda, agradece que eu não falei nada. Porque se você quisesse que eu desse o feedback, ele ia ser ruim. Aí ela, então tá, pan, desculpa, obrigada. Entendeu? Você paga pela sinceridade. Eu faço um ano e meio que eu trabalho com a sinceridade. Então assim, o meu público sabe que se eu te disser que uma coisa é boa, é porque vai ser. Eu não vou dizer que não é. E o que que dá mais audiência quando você coloca? É o que? Viagem, seus filhos, o que que é? É, as crianças dão bastante audiência. Bota, criança é caixão. Bota, todo mundo ama, exatamente. E quando eu faço festinha. Fica assim o quê? Como assim? Ah, com os amigos. Eu faço muita festa em casa, daí a gente bebe. Aí você fica fazendo vídeo. Aí faz vídeo, dancinha, essas coisas. Pessoal ama, pessoal curte um monte. Mas você expõe seus amigos? Se eles gostam, sim. Mas tem um limite, eles têm que aceitar. Eles têm que aceitar, tem que ser muito tranquilo, né? Eu normalmente pergunto, ai, quer que marque? Normalmente os meus amigos são assim, né? Porque eles já sabem que você é assim também, né? Isso, isso. Já pediram para excluir muita coisa ou não? Não, não. Não? Nunca aconteceu. Eu que excluo às vezes porque eu fico pensando, não, é melhor não postar. E eu vejo sempre antes de postar, mas normalmente os meus amigos gostam. Mas se pensar muito, você não posta nada. Ah, você não pode pensar, exatamente. Você não pode pensar, a única coisa que você pode pensar é não posso postar nada que eu vá preso. Ou que eu venho em processo. O resto é tranquilo? O resto é tranquilo, porque é só isso assim que impede. Hoje em dia tem muita liberdade na internet, né? Muita liberdade. Cuidar, né, gente? Assim, ser você mesmo, não ficar puxando pauta de problema alheio para ganhar visibilidade. A gente está passando por um momento que na mídia tem muitos problemas aí acontecendo com várias pessoas famosas. Eu sou uma pessoa que não sou assim. Eu não vou puxar coisa para mim, entendeu? Que seja um problema que o outro está enfrentando. Eu não sou amiga dele para conversar ou para dar uma opinião, entendeu? Ah, eu conheci você agora. Aí eu fiquei sabendo de uma coisa que aconteceu com você e acho super injusto. Mas a gente não tem uma intimidade suficiente para eu chegar lá no meu Instagram e dizer gente, olha, eu sou a favor dele. Não, eu não tenho. Agora, se você é um amigo meu, íntimo, eu sei que você está sofrendo uma injustiça, se eu vou ser a primeira que vou lá. Mas um famoso, gente... É que da pau todo mundo faz, né? Isso, é fácil, né? Qualquer idiota faz isso. Isso, exatamente. Então, assim, e não é o meu perfil. Mesma coisa quando falam assim, ó, ah não, vai lá na tua foto e coloca a hashtag Anitta. Hashtag alguma coisa... Ah, para ganhar, para ganhar. Gente, sou cronta, isso não tem nada a ver comigo, porque assim, ó, a minha hashtag é coerente com o que eu postei, não pode ser incoerente. Eu posto lá, ensinando a fazer tricô, hashtag Anitta, gente. Anitta não faz tricô. Nunca fez tricô, mas... Você não sabe nem o que é, eu acho. Tá, vai lá, eu quero... Vai, deixa para a galera te seguir. Qual o Instagram? Instagram é pancontatudo. Fácil. Fácil. Só isso, pancontatudo. É pan de Pamela, tá, gente? É com M. Tem muita gente que coloca com N. Até no jornal, você sai com N ou com oi. Pan com M. Pan com M, pancontatudo. Para facilitar a vida de todo mundo, eu tenho um blog que é pancontatudo e tem o YouTube que é pancontatudo. Ah, tá fácil demais, vai. Isso aí, eu tô facilidade, o meu projeto de vida é facilidade. Pazinha, obrigado. Eu que agradeço. Prazer de receber. Acabou o programa, agora eu quero que você conte coisas boas desse programa. Quero ver, hein? Vou te cobrar depois. Vou te cobrar. Olha, fica comigo, você já sabe, Mano Dal Ponte, duas entrevistas todas as noites aqui na RTV Criciúma, como essa da Pan. E olha, sendo blogueiro ou não, sendo digital influencer ou não, não esqueça de uma coisa. Somos todos humanos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho